Mal começou o reality, já tá rolando edredom É, não perdeu tempo o Matheus Matheus e Una ali, ó, trocam muitos beijitos e carícias na madrugada Rapaz do céu Ai, 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 viu? Isso aí ainda vai dar pano pra manga Eu, o que eu falei? Olha, gente Reality Show e você Se apaixonar logo no começo E começar a fazer casal Sempre atrapalha o jogo do outro E vai acontecer com eles Vai atrapalhar o jogo deles E principalmente no começo Não, André, você é contra a formação de casal? Se eu sou contra em reality? Sou contra Eu acho que se você não vive o reality O reality é por você Como é que você vai conseguir viver um reality com duas pessoas? Então esse negócio de envolvimento logo no começo de reality Pra mim, atrapalha Eu não teria essa coragem, né? Mas Já dizia o ditado Aquele que Cada um faz o seu da maneira que quiser, né? É o livre-arbítrio de cada um Mas já tá rolando até edredom Você acha que não tá cedo não, gente? Esse negócio Mas enfim, né? O amor está no ar Deixa rolar aí Que não atrapalhe o jogo de um ou de outro Pode rolar o que quiser Afinal, é um reality show de convivência Não. Não. É? E aí